Olá, amigos! Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei o cálculo dessa expressão numérica com frações. 2 quintos mais 7 quintos menos 4 quintos. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quando as frações têm, assim, todas elas, denominadores iguais e a gente está trabalhando só com adição e subtração, cara, é muito fácil. Dá até para fazer com o cálculo mental. Basta repetir o denominador, que no caso é 5, e realizar as operações com os numeradores. Veja só, 2 mais 7 é 9, 9 menos 4 é 5. Então, ficamos no final com 5 quintos. Esta é uma fração aparente, porque o numerador é divisível pelo denominador. 5 dividido por 5 é igual a 1, e este é o nosso resultado. Final. Música Música Legenda Adriana Zanotto